Certo de que além da cima é uma jornada, eu quero ir pro espaço sideral Nessa vida passageira eu vou contigo até o fim Na nave espacial Certo de que além da cima é uma jornada, eu quero ir pro espaço sideral Nessa vida passageira eu vou contigo até o fim Sinto o frio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme O instinto selvagem que invade a sensação de perigo Hoje é sexo na heavy, a mulher já tão safada Chupa minha pinoca pra depois tu beber água O baile do Megatron, tá cá, tchaca, tá cá Se tem heavy na favela GBR tá no chão Se tem heavy na favela o tezinho tá no chão Vai descendo com o pacotão Faz uma buceta de rima no chão Vai descendo com o pacotão Faz uma buceta de rima no chão Fez essa aqui pra todas putas Pra tocar em todas quebrada Toma na tchê cavara Sentou frio na barriga Tudo isso me lembra a cena de um filme